E aí pessoal, seguinte 69% de vocês não são inscritos no canal, se você gosta de vídeos de memes em imagens, se inscreve e deixa o like, para me incentivar a postar vídeos todos os dias, compartilha aí com seus amigos, um abração pra vocês, e podem ir para o vídeo. Eu querendo um celular novo, pessoa no Youtube, estude e trabalhe para dar a casinha que seu cachorro merece. Eu comprando roupas. Amiga, você tem certeza que sabe maquiar? Claro que sim. Porque você vive dentro de casa o tempo todo. Eu. Gente socorro, agora tem picolé de fine. Acho que o Bob Esponja não pagou o IPTU. Meta de jovem hoje em dia é isso. Toda vez que eu comer mais do que deveria, plantarei uma árvore. Três meses depois. Fui dar uma olhadinha no celular antes de dormir. Quando eu vi tinham se passado duas horas. Os lençóis são suficientes para cobrir nós dois. Eu quatro horas da manhã. Seu, o primeiro jogador de Minecraft de todos os tempos. O miserável é um gênio. Pega outro pedaço de bolo para mim porque já comi nove e estou com vergonha. Eu depois de fazer dois exercícios. Eu esperando o emprego cair do céu. O sol me vendo andar todo de preto num calor de 40 graus. Quando tá perto do Natal e começam a te dar o dobro de milho. Suspeito. Acho tão chique quem não tem os dentes sensíveis. Porque os meus doem só de olhar pra essa imagem. Não entendo pra onde está indo todo o meu dinheiro. O entregador na porta da minha casa. Que vontade de sair de casa. Eu quando saio. Quando me acordam cedo pra nada. Quando estou passando e escuto o meu nome na conversa. Eu quando alguém me ver falando sozinho. A casa dos sonhos de todo antissocial. Perguntaram ao Dalai Lama o que mais o surpreende na humanidade. E ele respondeu. Como o casal. Serve quatro pessoas. Tenho medo de altura. Por isso não cresci. Bora sair sexta. Bora. Chega sexta. E aí tudo certo pra hoje. Eu. Eu vendo o corretor corrigir minha gíria. Quando aparece uma cena mais 18. No filme que você está vendo com seus pais. Caramba essa parede tem átomos incríveis. Minha mãe. Me leva no cabeleireiro. Eu com cinco anos saindo de lá. Adeus academia. Sua mãe é muito preocupada. Sua mãe é muito preocupada. Então. Eu vendo tanto que eu economizo por ser medroso. Clientes. Você arrumando é a gente bagunçando né kkk. Eu. Quando você está com 900 de pingue. Falso cartório no Rio enganou 300 casais com um miões sem validade de expolícia. É a vida dando uma segunda chance. O que aconteceu? Ele perguntou o preço de uma garrafinha d'água no aeroporto. Victor não tô conseguindo dormir. Tô enjoada. Ah não. Vai dizer que tá grávida. Pô. Quero ser padrinho. Você é o pai idiota. Ah. Mulheres pintam as sobrancelhas. Homens pintam a barba. Vende-se jaqueta de couro. André tem certeza que foi dormir ontem. Sim por quê? Foi né? E quem é esse de boné azul? É meu primo. Gênio. Mídia. Jogos causam violência. Mães depois de passar 2.395 fases no Candy Crush. Humanos criam o Titanic. E se berge e destrói o Titanic. Humanos criam o aquecimento global. Eu na aula online vendo espíritos na casa dos outros e sem poder falar nada. Me siga para mais dicas. E eu que zoava o Cirilo e hoje sou mais trouxa que ele. Minha mãe depois de descobrir que o meu pagamento caiu na conta. Quando o casal faz um perfil para os dois. Quando você dá aquela cagada e fica 5 quilos mais leve. Comprando celular de 3 mil reais. Comprando película de 10 reais. Existe amor próprio. E existe o sentimento inexplicável do Cristiano Ronaldo por ele mesmo. Filho espera um pouquinho. Vou cumprimentar sua tia e já volto. Tá bom mãe? Quando você descobre que acabou o Nescau. Editor de fotos foi inventado em 1990. Fotos em 1989. Brinca comigo ou dê adeus ao seu carregadorzinho. A frase que mais une os brasileiros. Só um encaixa funcionando que absurdo. Eu lendo minhas conversas antigas. Quando eu for adulto vou comprar o jogo que eu quiser. Eu adulto. Outro mês sem comprar jogo. Meu sonho era limpar a casa um dia e ela ficar o ano todo arrumada. Eu sem nada pra fazer. Eu cheio de coisas pra fazer. Porque você não gosta de fazer chamada de vidro. Eu na chamada de vidro. Eu atendendo pela oitava vez o número que não fala nada e só me faz de trouxa. Eu tomando o meu chazinho verde depois de comer 2x tudo e uma coquinha 3 litros. Quando a visita chega de surpresa e não dá tempo de você fingir que não tá em casa. Uma mosca entrando em meu quarto. A mesma mosca tentando sair. Gaguejei no meio da discussão. A vida é muito curta para se preocupar com meias diferentes. Só dá pra ver uma vez. Eu depois de gastar 2 reais. Parece meu mas tenho minhas dúvidas. Quando você deixa na casa da avó. Quando estou procurando trabalho e me falam. Contratado amanhã você começa às 7 da manhã. Pirâmides foram construídas por alienígenas porque elas são muito complexas para a tecnologia e ferramentas da época. Indianos com galhos e um balde. Eu depois de dormir 2 horas. Eu depois de dormir 12 horas. Meu pai falou que não queria saber de ter cachorro em casa. Meu pai 2 anos depois. Jornalista fica ferido ao tocar em lava do vulcão de La Palma. É a primeira vez que tocou em lava de ser antes de se queimar. Estudos mostram que você encontra sua alma gêmea antes dos 21 anos. Eu. Quando eu fico o dia inteiro esperando a minha encomenda e ela chega justamente quando eu tava tomando banho. Não sei se faço o número 2 ou se tomo um chá. 16 gigas de memória RAM. 16 gigas de armazenamento interno. Você pode ser até bonitinha. Linda mesmo é essa escada. Eu tirando 100% em um teste que eu nem estudei. O policial segurando o bafômetro. Fazer gato na internet água e luz é coisa de iniciante. Quero ver usar o poste como coluna da casa. Quando eu dou 2 reais pra ajudar na coca. Quarto bimestre. Ah. Eu. O primeiro mês é grátis. Mas primeiro insira seu cartão de crédito. Indo dormir depois de ter a primeira paralisia do sono. Eu. Eu 5 minutos depois de reclamar de dor na coluna. Eu com 8 anos depois de ter apanhado da minha mãe indo dormir debaixo da cama pra ela ficar com dó. Você tem medo de dentista? Eu não. Eu quando a dentista entra. Eu durmo apenas 4 horas por dia. Mas eu tô muito bem. Perdi a alça dos óculos. Irei ao mercado comprar outra escova para outro lado. Ficou lindo combinou com a cor dos óculos. Outras pessoas passando rodo. Eu passando rodo. Filho como desliga. Eu comendo salada. Minha vizinha comendo açaí e x tudo 5 vezes na semana. Os cachorros são de boa. Só toma cuidado com o gato. Quando você e o gato aprontaram e seu dono descobre. Ele descobriu e tá olhando pra gente né? Sim mano. 20 pessoas morreram nesse acampamento. Adolescentes em filme de terror. Mas que belo lugar para um piquenique. Engenheiros antigamente. Hoje construí 3 pirâmides. Engenheiros atualmente. Me roubaram a trena de novo Marcelo. Alguém diz quem me ama. Eu sem saber reagir. Meu gato aprendeu a imitar o gato de botas. Agora é impossível brigar com ele. Quando você visualiza sem querer e agora tem que responder a mensagem. Malamute do Alaska faz buraco em porta do banheiro para poder olhar dona.